Aqui é o Zé Manobres, bora Manobres! Nossa, mano, não, primeira vez que você me vê e também será a última. Nossa, moleque, pica, mano, pica, vou aderir. Algum dia eu vou ter oportunidade na minha vida de falar isso aí, mano, tá ligado? Quando eu for assassinar meu aviota ou algum bagulho assim, mano, tá ligado? Brutal, cara, brutal, mano, muito pica, muito pica. Mas enfim, bora dar uma olhadinha aqui na música que ele fez dos Eldris. Pior maneira do Ishida, dá-lhe. Será que ele me hypou muito no início, mano? E, sinceramente, eu acho o poder dele muito merda, tá? O lance de quando o inimigo desiste de lutar contra ele das costas e o Nostra, mano, eu acho muito merda, tá ligado? É legal pra controlar as massas e tal, mas foda-se, mano, a gente quer, mano, ou melhor, a gente não, né? Eu queria ver um poderzão pica, tipo, cadê? Cadê a mina que tem um poder muito foda? Cadê? Aqui, mano, ah, eu esqueci o nome dessa mina, mas eu provavelmente tô em cima dela. Mas é a mina lá que tem o... Cada soco que ela dá fica mais forte ainda. Mano, eu achei muito foda. Tá maluco, mano? O bigodudo também era zica pra porra. Mano, muito massa, tá ligado? Eram os poderes que ajudavam no combate um contra um. Era muito maneiro, mano, era muito maneiro. Agora o dos Eldris, porra, mano. Tá ligado? Isso só serve pra, tá ligado? Aniquilar figurante e gerar um exército, tá ligado? Legal, numa guerra útil e tal, mas não curte não, mano. Enfim, foda-se. Bora. Mas o da mina era muito da hora, né? Tá maluco. Caralho! Nossa, filho! Essa é muito forte. Ô, delícia, mano. Que lindo, né? Ô, delícia! Ah, agora? Ah, agora? Caralho! Caralho! Acho que isso que define quem eu sou. Foda. É clássico, né, mano? É uma esquina, não pode faltar. Cara, na moral. Funkzinho no fundo. Repetição de palavras. Efeitinho na voz. Mano, virou marca registrada no meu Manishida. Que brutalidade, mano. Que brutalidade. Essa daqui é uma das melhores de... Funkzinho de fundo que a dele que eu ouvi, mano, atualmente. Porra! Mais foda que o melhor dos morrendo é o Bunker tentando salvar, mano. Tá maluco. Nossa, mano. Essa ficou base. Ficou massa demais. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Nas minhas convicções Vem se impede um ano inteiro Se atende às visões Se estiver em minha presença E no meu mandamento Não vira as costas pra mim Não será não servem eternos sofrimentos Que poderzinho Não me agrava Caralho Caralho Que doideira Da hora Caralho Isso ficou muito bom Tá maluco Que maneiro mano Uma das melhores de punk dele tá Uma das melhores Pra mim eu acho que ainda não ganha Da do Gojo A do Gojo pra mim eu acho que foi a masterpiece Assim de funkzinho dele Tá ligado? Eu vou dar um 9,5 pra essa daqui mano Ainda pra mim eu acho que a do Gojo É a masterpiece das masterpieces Uma mucho foda mano Mucho foda Nos últimos tempos A melhorzinha mano Tá maluco Tá maluco Ainda bem que eu não entendi porra nenhuma Então spoilers não foram acarretados Show de bola Show de bola Se eu pretendo voltar a ver nada São Taizai Mas nem fodendo No máximo mangá no futuro E é isso mano Tá ótimo Meu nobre Se gostou Deixa o like Se inscreve E até a próxima meu rei mano Tchau tchau E sim Sigo morto Caminhando Andando De fato Vivendo anestesiado Várias frases impactantes Porque eu estou em agonia CLT é uma merda Mano Não cai no bagulho da CLT Não mano Mano Vira andarilho Vira andarilho Amém